3, 2, 4 Hoje você vai viajar pra muito longe Vai percorrer o céu desse país Me deixando assim tão infeliz Eu queria estar Eu que vai te levar Você do meu coração Pra perto de outro lugar Lá em cima a nossa paixão Será que vai balançar? Mas como eu vou te alcançar? Iria ir nesse avião Contigo pra qualquer lugar Da janela acerrar Dando adeus pra solidão No aeroporto tentei Vê se eu gosto a última vez Já está na hora de embarcar Procuro e não consigo te encontrar Acho que ele já decolou Porque cheguei tarde demais Antes fosse nada adiantou No aeroporto No aeroporto Você do meu coração Que eu vou te alcançar Eu que vou te alcançar Vê se eu gosto a última vez Já está na hora de embarcar No aeroporto No aeroporto Não consigo te encontrar O aeroporto Já decolou E eu cheguei tarde demais No aeroporto Não consigo te encontrar 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 No aeroporto Não consigo te encontrar